Peirão das Marcas Peirão das Marcas Ao som de Anitta, baratinha e também Ivete Sangalo E adivinha, hein? E eu, também aqui no Peirão das Marcas Que fica na rodovia Austin Green Número 4620 A Rio Petrópolis Só pra lembrar você Que essa sua loja aqui É muito baratinho Apenas 1499 reais por mês Não tô maluco não, gente 1499 reais por mês Você pode ter uma loja sua Aqui no Peirão das Marcas Grandes lojas Grandes lojas Todas as pessoas vêm pra cá Final de semana, terça, quarta, quinta Sexta, sábado Impunando portas abertas E você pode vir pra cá Hoje, sábado Também a partir do meio dia a gente vai ter uma feijoada A partir de 9 reais e 99 centavos Vem pra cá E tem sorteio Tem sorteio, não tem? O André falou que tem sorteio Vem pra cá que você vai conferir Quando eu vi o Austin Green Rio Petrópolis Número 4620 Feirão das Marcas Vem pra cá correndo E tem sorteio, né? Música